Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês E é o Pada One aí galera, é o seguinte, eu já cheguei no nível 29 e abriu pra mim agora os outros desafios É, da Jennifer Waters, e é o seguinte hein, então é um desafio um de um aí como vocês estão vendo Visite o escritório da Jennifer Waters como Jennifer Waters Então é o seguinte hein, gostei pra vocês pra gente conseguir completar isso, é bem simples, bem fácil Vamos aqui me jogar como equipe esquadrão É o seguinte, enquanto o ônibus não decola, você já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal E já compartilha, que eu vou te mostrar que é muito fácil vencer esse desafio, beleza? Então assim que o ônibus decolar, eu volto e eu vou dar uma olhada aqui e ver se você se inscreveu Valeu, já volto Então o ônibus já decolou e é o seguinte galera, você que já se inscreveu, já é inscrito aqui no canal Já deixou o like, vamos lá, você vai marcar aqui ó, via do varejo, beleza? A coordenada é G6, G6, você vai dar um pulo no G6, é bem simples, não tem muito mistério Mas você tem que estar com a skin da Jennifer Waters, tem que estar com essa skin aqui Eu não falei isso lá na frente, mas acho que era meio óbvio né Porque você tem que visitar, visitar o escritório da Jennifer Waters como Jennifer Waters Então tem que estar com a skin dela E o escritório dela fica aqui ó Como é que eu tinha visto o escritório e falei assim, por que será que tem o escritório dela? Ah, aí está no desafio, é essa casa branca aqui agora Ah, acho que é, peraí Só não errei Ah não, está aqui ó Ah, 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 ah A plaquinha, a plaquinha Jennifer Waters Ah, só de chegar perto já completamos Escritório jurídico Jennifer Waters Beleza, show de bola, foi fácil Se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal É só chegar aqui, não tem mistério Compartilha, se inscreva e não esquece de deixar o likeão Um abraço a você, até o próximo vídeo Fui